Não sabia Tá, deixa eu vir por aqui A pessoinha foi Pega Ué 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 Tá aparecendo Ok, muito perigoso Ai Eu caí quando não era pra cair, mas tudo bem Eita, nós Eu caí quando não era pra cair, mas eu caí Let's go Marretão Tão, 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 tão Oi Larinha de Perda, eu segui da Blox Marretão, e quem não for inscrito no canal Se inscreva e disser que é player E gente, hoje nesse vídeo De Marretão, eu vou testar aqui Autumn Crops E Autumn Leaf Eu acho que é assim que se fala, não sei Mas é aquele setzinho de outono Gente, que é o Caminhãozinho, não Não sei o que é isso, esqueci o nome Mas é com a folha de outono Gente, é isso Então Vambora Para as partidas Não tá ganhando, gente Vambora com essa marreta Para ver se Vai dar muito broquinho ou não, gente Vamos lá E gente, já começa a partida Que eu sou fera, gente Vamos ver se vai dar muito broquinho ou não Mas essa marreta, gente Só tem duas peçonhas aqui na partida E três no servidor real todo, gente Que estranho Aí tudo bem, tudo bem Eu acho que as peçonhas estão tirando uma sonequinha Mas enfim Ó Vamos ver se Onde que vai ter pessoas, né O legal é que essa Essa daqui solta a folhinha de outono A gente tá vendo, ó Essa folhinha, ó Legal Ó Deixa eu ver se tem alguém aqui Não Ali, ó Não, é aqui, né Que pode ter o PC Deixa eu ver Não, também não tem Ok, ok Deixa eu descer pra cá Hum Aqui não tem ninguém Opa, uma porta aberta Tá Ninguém aqui Ninguém aqui também Estranho, mas tudo bem É... Alê Achei Hum Corre, 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 corre Alô Ah, é, né Tem essa parte aqui do mapa Que é a quadra Cadê a pessoa? Acho que ela foi por essa janela aqui Não, não foi, não Hum Hum Aqui não é Não tem vidro Vidro Tá Eu acho que a peçonha foi pelo buraquinho, ó E veio por aqui, talvez Deixa eu ver Hum Não, não tem ninguém aqui Biblioteca Tá Será que a pessoa voltou pra quadra? Deixa eu ver Eu acho que não Não, não voltou, não Ué, gente Cadê esse povo? Não hackearam nenhum PC até agora Tudo bem, tudo bem Tá Aqui a cozinha Ah, é aqui Eu posso Xiii Vocês escutaram? Oi, pessoinha Dali Dali, catei a pessoa aí, tia Deixa eu dar o que aqui, né Zum E aqui, agora é aqui, ó Aqui que tem a cápsula Pronto Já botei a pessoinha no potinho Ó Eu acho que pra lá Pra cá, aqui, ó Deve ter algum PC Aqui, eu não vi nessa salinha aqui, né Ah, não, não é nessa, não É nessa Nessa salinha aqui, ó Não, não tem PC Então tá bom Ahn Eu acho que a pessoinha Deve estar vindo por algum lugar, talvez Tem alguém aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui hackeando Não tem Oxe, gente Cadê a pessoa? A pessoa foi abduzida Oxe Ah, tá Salvaram, salvaram Eu prendi Nem lembra Ah, né Cozinha, cozinha, cozinha Tava prendi na cozinha Então, peraí Aqui, ó Eu prendi ali E aqui, agora Deixa eu ver se tem alguém hackeando aqui Não Eu tô dando uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguém escondido, né Nunca se sabe Deixa eu ver se tem alguém aqui no armário Também não Então tá, então tá Aqui não tem ninguém Acho que eu vou dar uma olhadinha no armário, galera Aqui, ó Tá vendo esse armáriozinho? Não tem ninguém Gente, se eu escutar esse barulhinho de água Ou sei lá Uma... Esqueci o nome Gente, água correndo Oi Aqui, ó Cadê? Dale Ah, não sabia que tava pra se esconder aqui na geladeira, gente Legal Não sabia Tá Deixa eu vir por aqui A pessoa foi Pega Ué 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 Tá aparecendo Ok Tá bom Tá bom Vem aqui Gente, que estranho Vem aqui, ó Não tem ninguém Esse aqui é capaz Oxi Ok Cápsula bugada Eita, gente Importante que eu ganhe essa partida, né Que estranho, gente Olha só Tá aparecendo que tem pessoa Sendo que não tem pessoa Ué Gente Ok, né, galera Pelo menos Contou que eu catei as duas, né Mas enfim, gente O que vocês acharam dessa marreta, gente Ela deu muito broken Ou não Comente aí embaixo, gente Comente aí Gente, eu já testei essa marreta aqui Então vou trocar ela Vou colocar essa quebra-nozes, gente Ó Como eu não tenho a joia dela Eu acho que eu vou colocar a joia pedra Eita Não quer ter joia Eu vou colocar a joia pedra, gente Porque Ela não dá Ela tem pouca luz E daí a gente vai testar Essa marreta aqui Vai dar muito broken, gente Eu acho que eu vou ir nesse mapinho aqui mesmo Aqui, gente A marreta que eu vou testar depois Se eu for fera de novo Vai ser a quebra-nozes azul, gente É isso E, gente A partida começou aqui Eu sou sobrevivente, galera Ó Eu vou abrir essa porta Olha lá Lagosta Eu vou abrir aqui essa porta aqui, ó E essa outra aqui também Congelando a piscina Daí aqui, ó Venho por aqui Caso a fera venha por ali Eu não vou ir pelo buraquinho Porque pode ser que a fera venha por ali E me cat E eu vou pro potinho Então eu vou ir pela porta ali, ó A gente tá vendo? Que é menos provável da fera saber, gente Essa portinha aqui Eu só fui... É Eu só fiquei sabendo depois de um tempinho, gente Vocês sabiam dessa porta ali, ó? Mas, enfim Vambora hackear esse PCzinho aqui, gente Bem de boinha Bem tranquilos Bem tranquilas Bem... Bem na paz Gente, acabei de hackear aqui um PCzinho E a pessoinha que tô A pessoinha simplesmente foi a B do Zed Só sobrou eu aqui, né? Ó Deixa eu ver se tem PC aqui no meio Deixa eu ver... Não, não tem Tá Eu acho que eu vou ir lá no servidor É... Não vou ir nos servidores não, gente Vou ver se aqui tem Então vambora hackear aqui o PCzinho aqui, gente Então vambora hackear aqui o PCzinho aqui, gente Como que eu fico de olho aqui se a pessoinha vai brotar De onde que a pessoinha vai brotar, né? Enfim Vambora hackear esse PCzinho aqui Que só falta esse Eu não... Eu não vou hackear o bônus não, gente Porque só tem eu aqui Então... Se eu tentar hackear o bônus Pode ser que não dê muito certo Então por via das dúvidas Eu vou hackear aqui Bem de boinha Bem tranquilinha Depois escapar, gente É melhor escapar do que o serpega Olha Achei que eu tinha escutado Tum, tum Ok 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 Então vambora voltar aqui E, gente Por um momento Achei que eu tinha escutado Tum, tum Eu tô achando que aquela luzinha ali A gente tá vendo? É a da fera Tá me confundindo Mas tudo bem, tudo bem Vamos hackear esse PC Ai, gente Tô enxergando coisa já Eu achei que esse negocinho aqui Pode ser mais retorno a uma pessoa Meu Deus Meu Deus Enfim Termine PC Termine, termine, termine Termine, termine, termine 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 Ó Vambora Termine, termine Dá-lhe, acabou Eu vou ir direto pra saída Qual? Aquela ali Ali Aquela saídinha bem ali, gente Eita Vocês viram isso? Quase que eu fui pega Nossa senhora Tá Deixa eu abrir essa porta aqui, ó Uma, duas, meia e Escapei Uhul Consegui escapar, gente Viva Então Vambora pras partidas então, né, gente Simbora Mas, gente A partir da que eu comecei aqui, galera Eu sou uma sobrevivente, gente Lembrando Eu não adiciono mais Dos cap players, gente Os inscritos Porque Senão ia ser meio injusto Coisar das pessoinhas, gente Como o Roblox tem limite de amizade Eu não adiciono, tá, gente É por isso Mas tudo bem Vamos hackear aqui Esse PCzinho aqui, né Vambora Gente, alguém saiu Tudo bem Acontece Uma pessoa aí já saiu Mas não tem problema Eita, nós Que susto Gente, quem que é a fera? Quem será que é a fera? Será que é a Raika? Ou a Raika? Não sei Ou será que é o Javi? Ou a Javi? Não sei, gente Uma boa pergunta Mas tudo bem O Gabizinho e a Mila Não é, gente Por quê? Ai, que susto Porque Os niquezinhos estão aqui Então, né Ok, ok Eita Meu avô está sumindo, gente Bebam água Bebam água Fiquem hidratados Oi Ai, gente A pessoa já comprou A roupinha do canal Obrigada Gente Se vocês gostaram Da nossa roupinha aqui No caso A pessoa já comprou Só a parte de cima, né Aqui Essa parte de cima Que é do grupo, tá, gente Do Gabi Do Gabi Do Gabizinho É isso Deixa eu ver se tem PC aqui Não tem Vambora Vambora Hackear todo mundo junto Vem, gente Vambora Aqui, ó Vambora Hackear todo mundo juntinho Assim Ninguém vai ficar pra trás Cadê a Mila? Vem Vem Eita, mas eu errado Alguém foi pego, gente Não Eu ia ficar tentando segurar a porta Mas tudo bem Tudo bem Acontece Ó Ó Pelo que parece A pessoa também foi pega Dale Zumb Deixa eu salvar a pessoa Aqui Salvei Daqui agora eu vou Ia tentar pular ali, né E aqui, ó Eita A pessoa já tá ali embaixo, hein Perigoso Muito perigoso, gente Muito perigoso Muito perigoso Muito perigoso Ai Eu caí quando não era pra cair Mas tudo bem Eita, nós Eu caí quando não era pra cair Mas eu caí Eu errei o pulo Eita Eita, eu vou voltar lá Tudo correndo, gente Enquanto isso, eu tô aqui Bem tranquilinha Voltando a hackear o PC, né Eu toda vez fecho essa porta, gente Só que quando eu fecho Eu caio Tem que abrir a porta de novo Ai, tudo bem Tudo bem Vamos hackear o PCzinho aqui agora Vamos tentar hackear Pelo menos Espero que nenhuma pessoa com Com uma marreta e com luz Não apareça aqui, né, gente Ai, tudo bem Tudo bem Vambora hackear o PC, né, gente Então, simbora E, gente Terminamos aqui de hackear o PC Ó Deixa eu ver se tem PC aqui no telhado Porque se tiver Eu vou hackear Eita Vocês não viram nada Tá, aqui não tem nada Não tem nenhum PC Aqui também não Nada aconteceu aqui, né Só quase me enganguei com a minha própria saliva, né Bem normal E vambora hackear o PCzinho, né Pra suíte Simbora Simbora hackear o PC Depois eu vou tentar hackear o bônus Porque aqui Eita Porque aqui, gente Tem duas pessoinhas Então Tá um pouquinho mais tranquilo Eita A Mila foi pega Eu vou lá salvar Tá Você vai lá salvar Enquanto eu vou adiantar tudo no PC Ok Enquanto um salva O outro adianta o PC, gente É isso Ó Se eu chegar no S Eu vou ir lá salvar Que eu sei onde é Ó Deu tudo certo O PCinho foi salvar Ui Ui Eita 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 Ninguém tá me vendo aqui Eu sou um ET Ninguém tá me vendo Eu vou ir hackeando o PC Tadinho da pessoinha, gente Eu vou hackear o PC Que distrai ela Ui Deixa eu vir por aqui, ó Eu vou pular aqui de novo Deu Pulo daqui Ui Eu acho que eu não deveria ter feito isso Tá Eu quero hackear esse PC Deixa eu hackear Obrigada Eu vou hackear Gente, me desculpe Gabizinho Eita Nós Senta ali Hum Aqui, ó Meu Deus Ui Eu quero muito hackear esse PC, gente Ele vale XP Aqui, ó Aqui, ó Pessoinha caiu Tá Vamos aproveitar a chance E hackear o PC Ui Meu Deus Deixa eu hackear o PC rápido, rápido, rápido Pessoinha Vai Boa E a gente conseguiu Uhul Abrimos Pessoinha Tudo bem? Gente Ok Vamos hackear o PC aqui, então, né Enquanto isso, a Camila tá ali dentro, gente A Camila A Camila tá ali dentro, escondidinha Enquanto isso, eu e o Gabizinho Tão hackeando aqui o bônus, né O bônus é importante Ah, achei que a pessoa ia vir ali dentro da porta Ok A pessoa já tava tucando ali na parede Eita, nós Estamos quase acabando o PC, gente Ó Vem hackear aqui Vem hackear Vambora Dali Até que eu vou abrir a porta, né Deixa eu vir aqui pra esse outro canto Aqui, ó Vem pra cá, pessoal Eita, que até a Marretona tá vindo Marretona, Marretona Não sei Pessoa com Marretona tá vindo Eu vou tentar hackear o bônus do labirinto, gente Se tiver, né Não tenho certeza se tem Aí se tiver, eu vou querer hackear também, gente Porque eu quero Ó Tem Tem o bônus, tem Aqui, ó Partiu hackear, Gabizinho Partiu, gente Quanto mais o pezinho, melhor, galera É isso Mas vai escapar ainda hoje, gente Calma Só vamos primeiro hackear esse PC E é isso Hackeia PC Hackeia PC Eita, quase errei Tá Ok, ok, ok Hackeia PC Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Hackei A Mila escapou, gente Enquanto isso Eu vou hackeando o PC aqui com o Gabizinho Porque quanto mais dinheiro, melhor Mas tudo bem Hackei, hackei, hackei Dale Está hackeado Aqui, ó, gente Vire a direita, galera Vamos virar aqui a direita, né Aqui, ó Partiu Zoom É isso Escapamos, gente Aí sim Uhul Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça Deixar o like E se inscrever no canal, gente Então, é isso Sobre isso Um beijo Que é o Chocote Para vocês E muito obrigada Por terem assistido Até o final do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Obrigada As pessoas que participaram do vídeo Gente O Gabizinho A Ra e Camila E o Ravi A Osas E você que assistiu Até o final do vídeo, gente E as outras piscinhas aqui Também que brotaram aqui no vídeo Mas, é isso